Nós estamos aqui na Flaggers, bem no centro do downtown, você tá vendo o que tem de loja, né? É uma delícia. Eu tô aqui com uma Valerie que é dona da Friends, tá? Que é uma loja de moda feminina e é claro que eu não podia deixar de mostrar a roupa feminina pra você aqui em Miami. Agora, vamos entrar, vem Davi, siga-nos. Olha, seda, se você tava conversando com a Valerie, não que a gente consegue conversar. Olha, seda pura, tem preços arrasadores aqui, não é, Valerie? Muito barato. Olha, 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 onde eu pego aqui? 10 dólares, seda puríssima, Chinese, tá? Puríssima, linda, gostosa, macia. Você com uma camisa é aquilo que eu falo do Brasil, não adianta que em qualquer lugar eu vou falar a mesma coisa. Com uma peça como essa, você tá extremamente bem vestida, né? Uma boa saia, linho, eles têm muito... Olha essas aqui, gente, isso é seda pura ainda. Quanto é isso? 13 dólares. 13 dólares. Muito bonita. Essa azul aqui é simplesmente maravilhosa. Mara, você não acredita que seda que é isso aqui. Linda, né? 13 dólares, faz as contas aí, você vai ver. Uma coisa que eles usam muito aqui é a moda à noite, né? Que é a moda mais com paetê, com bordado, eles gostam de muito brilho. Então, se você costuma sair à noite, não é? Essa moda de noite, mas com muitos brilhos, usa muito e você... Aqui você encontra com certeza o preço também é muito bom. Outra coisa, vem cá. Que mais é lino? Onde está? Rami. Aqui, Rami. Difícil de entrar. Rami, olha, um blazer de Rami. 15 dólares, é isso? 15 dólares. Cá, você vai encontrar calças, blazers, saias, o que você quiser. E tem, desculpa, o purulinho também. Que está... Ah, onde está? Esqueci onde estão. Aqui, 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 aqui. Aqui, olha, uma pantalona de crepe como essa... É, nos enroscamos aqui. Quanto está? 30. 20 dólares. Uma pantalona de crepe lindíssima, um crepe lindíssima. Aliás, a qualidade dos tecidos aqui é bem superior. Se pegar um moletom daqui... Sabe aquelas coisas? Gostou? Preços ótimos e ela está me falando o seguinte. Grupos grandes, você vai dar desconto. Sim. Para grupos grandes de turistas, um bom desconto. Tá, então você junta esse pessoal, fala com o seu guia, sua agência, porque aqui mulher vai sair bem vestida e com preço ótimo. Vamos dar o endereço? Uhum. Que é na Fluggers? Número? 68 e Fluggers Beach. Downtown Miami. Gostou? Quando você vier aqui, não esquece, Frenzy, você vai amar.